Gente, eu tô aqui, dei uma pausa aqui, né, do meu trabalho, e tava aqui pensando, gente, que isso, que mundo é esse que a gente tá, tá tudo muito louco, pesado, as pessoas brigando umas com as outras, porque, amigas, né, porque não deixa de ser amiga dela porque ela vai votar no político X, porque a outra tem um pensamento diferente do dela. Pelo amor de Deus, que anos que a gente tá, em que ano que a gente tá, que século, né, bora respeitar a individualidade de cada um, o pensamento de cada um, a sexualidade, a nacionalidade, a cor, gente, cuida da sua vida, cuida do seu ser, procura ser uma pessoa melhor e deixa o resto, cada um faz aquilo que se sente bem, a única pessoa que se pode se julgar é ela própria, ela com ela, as pessoas tem que entender, Ah, porque a outra fez isso, não é certo, certo é ela. Eu sei que eu preciso partilhar a minha vivência com vocês, tá, faz parte de, do meu karma, falar desse jeito, mas Deus sabe que eu estudei, que eu aprendi, que eu busquei ser um ser humano melhor para mim, para os meus filhos, né, e as pessoas ao meu redor. Não, não é da minha intenção pregar, não é da minha intenção partilhar certo tipo de coisa, porque eu gosto de fazer o que eu gosto, estética, saúde, cuidar das pessoas e não tentar abrir a mente. Mas, infelizmente, eu tenho esse karma, porque é pesado, né, você lidar com o ser humano, assim, para abrir a mente dele. Então, eu estava aqui, de tudo isso que eu estou vendo, Deus já me pediu para fazer isso há muito tempo e eu estou fugindo, mas eu estou pensando seriamente em mostrar para vocês como eu transformei num ser humano melhor. O que vocês acham? A gente cresce no meio de uma sociedade com valores todos trocados e os nossos pais também cresceram e ensinaram isso. E, às vezes, você nem é aquele tipo de pessoa, mas como está tão pregnado no seu ser, você acaba sendo aquilo que não é você, que não é sua essência. Então, foi o que eu senti. Eu agia, tinha atitudes antigamente, eu era um ser humano totalmente diferente do que eu sou. Quem me conhece no passado, fica passado com a minha transformação, tá? E quem não me conhece, não me vê no passado, de jeito nenhum quando eu conto. Mas, eu evoluí e você pode sim evoluir, você pode sim sair dessa caixinha, dessa matrix, né? Então, é... E é isso que eu vou fazer. Vou tentar ver se eu consigo, em algumas horas, fazer até uns videozinhos no meu canal para vocês, tá bom? Bora mudar e parar de cabeça.